O maior adversário do devoto, do caminho que encontra Krishna e ele mesmo, ele é um devoto que pensa estar livre das explorações materiais ou pensamentos materiais da vida comum que nós temos, e ele automaticamente está preso ao suego. Pois para o Padre explica nesse verso que a alma espiritual não para um segundo sequer. E a alma espiritual em contato com a natureza material, ela se apropria dessas qualidades, e, obviamente, desse corpo que vive essa vida com suas atividades e, entre aspas, vício, porque a palavra vício se tornou mal utilizada hoje. Nós temos um vício, por exemplo, de dormir, alguns mais, alguns menos, ou de comer, alguns mais, outros menos. Então, a palavra vício é um pouco mal utilizada, às vezes, ou usada para simplificar alguma coisa. Então, estou usando aqui, entre aspas, porque é um vício de conduta, somente. Então, a alma espiritual acaba se apropriando desse vício de conduta do corpo material, das atividades materiais, sejam elas ligadas pela família, trabalho, comunidade, etc. E, naturalmente, a alma espiritual vai se esquecendo de Krishna, se afastando do Krishna. Não o contrário. Krishna está sempre presente, sempre próximo. Mas, por ser todo atrativo, Krishna satisfaz o desejo de derrota, seja ele derrota ou não. Então, quem deseja se afastar de Krishna, consegue. Porque Krishna satisfaz esse desejo. Então, essa forma, assim, que o cara fala, ela vai, ela mostra aqui nesse verso, que é importante saber o seu papel. Se algo conhecer com consciência. Saber suas limitações. Mas, procurar se conhecer é um trabalho árduo. Se é você, todo adolescente, passando no espelho, olha que ele vai ficar sem espinha antes de sair de casa, se o cabelo está bom, ou um batonzinho, se está legal. O cara é muito preocupado com a imagem, vai entregar uma carta, confere se o texto está certo, se o e-mail está certo, se o endereço está certo. Essa preocupação a gente deve ter com a nossa consciência, com as nossas atitudes. Pensar se é, se isso está certo, se eu sou isso mesmo. Se as atitudes que eu tomo, se as decisões que eu estou tomando, vão gerar exatamente aquilo que eu acho que me representa, o que representa bem a minha postura perante a sociedade, perante os outros, perante o depósito, o tempo. Nós, por exemplo, temos algumas citações, a gente tem, se não me engano, a gente tem dez ofensas, né, que o depósito não deve fazer, não sei se é mesmo nesse livro, mas, por acaso, a gente estava fazendo uma leitura rápida e perdi a conta de quantas ofensas a gente pode fazer enquanto depósito. Agora, sem ser devoto, a gente faz ofensas também o tempo todo. Ofensas de não prestar atenção no que está falando, de não ouvir o próximo, de não dar atenção ao próximo, de se preocupar apenas consigo, não com o outro, de, às vezes, vou citar um grande devoto, que não está mais aqui, e disse uma vez que é sempre mais fácil achar que é culpa do outro. E, assim, a gente se exclui de responsabilidade. Porque eu me aconheci, mas ele provocou. Eu, às vezes, respondi mal, mas ele não me entendeu. E, de fato, para cada ação, boa ou ruim, no mínimo, 50% para cada lado. Ninguém além de Krishna é responsável por tudo, 100%. Então, pensando nesse verso, eu me lembrei, no início do Bhagavad Gita, a gente se depara com uma explicação sobre o campo de batalha e como a cena está. mas, muito antes disso, Krishna tentou, de todas as formas, evitá-la com o confronto, fazer acordos, mas, enfim, era o que deveria acontecer. E uma dessas tentativas para evitá-la com o confronto, um dos processos antes da batalha em si, Krishna deu uma opção de contar com ele ou contar com o exército dele. o exército mais poderoso da face da Terra, o exército do ensino. E a arte da espiritualidade. Diante do problema, diante da espiritualidade, diante da guerra eminente, um exército muito menor, menos homens, menos armas, armas, mas poderoso Krishna. Isso quer dizer que nós temos que procurar sempre mostrar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, o tamanho de Deus, o tamanho de Krishna. Krishna é maior que tudo, menor que tudo também. Lembrar sempre dele nos dá essa condição. A gente quer encarar uma dificuldade, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de auto-entendimento, de olhar para dentro de si e ver que eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de vir aqui falar para vocês. Essas dificuldades têm que ser superadas por um propósito maior. Então, esse propósito maior começa pelo contato com os devotos, pelo estado sangra, pela visitação ao templo, ver as leidades, fazer serviço devocional, que a gente tanto fala, parece até um disco arranhado, tem um devocional, tem um devocional, mas não há o projeto. É serviço devocional mesmo. Cumprir com as suas obrigações que são mínimas. E dentro desse serviço devocional, o respeito ao próximo é um grande serviço para você mesmo. A identidade viva é parte parcela. Então, se você pode fazer o melhor para você mesmo, você pensa no melhor para Cristo. Obviamente, você tem que pensar no melhor para o próximo. Quanto mais próximo, melhor. isso é o sentido da palavra caridade. Parece estranho, mas acredito que é muito fácil nós fazermos caridade para alguém. Por exemplo, agora, existem desabrigados no Oriente Médio, muita chuva na China, etc. Eu pego um donativo, boto no correio, não participo desse problema, porque da minha parte. De fato, eu não fiz a minha parte. Devo fazer isso sempre, devemos ajudar em qualquer lugar do mundo, mas ao nosso lado tem gente que precisamos muito. A distância de um abraço, a distância de uma palavra, a distância de um silêncio, às vezes, às vezes, não dar uma resposta a uma grande ajuda.